Fala galera, tudo bom? Começando o ano desenhando um gostoso cupcake aqui em estilo kawaii, no estilo super fofo, tá bom? Então vamos lá desenhar um doce e fácil cupcake. A gente faz uma curvinha assim para a parte de cima dele, outra curvinha bem menor aqui na parte de baixo, puxo um risquinho aqui, faço uma volta e subo aqui novamente. Com esse formato mais ou menos, parece um cogumelo, né? Algo mais ou menos assim. Um risquinho, outro risquinho, mais um e mais um. Aí. Bom, começamos por os detalhes, né? Aqui ó, tipo um formato de nuvenzinha, né? Uma voltinha para cá, em cada lado. E aqui, aqui e outra aqui. Acho que três na parte de baixo fica legal. Mais uma aqui, outra para cá. E já tem a voltinha aqui em cima, mas podemos deixar assim um pouquinho diferente para fazer esse cabelinho assim, uma voltinha, uma voltinha, tipo uma franjinha, né? Aí, mais ou menos assim. Aqui eu vou fazer já um chifre, tipo de unicórnio, para ficar mais fofa ainda. E aqui as orelhinhas, ó, a primeira orelhinha e a segunda orelhinha. Os olhos com dois círculos bem grandes. Primeiro olhinho, segundo olhinho, ou olhão, né? Aquela voltinha na parte de baixo, com dois ou três risquinhos dentro e dentro de cada olho, dois círculos. Assim. Podemos colocar mais algumas coisinhas, tipo sobrancelha, uma boquinha feliz aqui, uma linguinha. Posso fazer o detalhe aqui na bochechinha também, ó. E vou fazer um rabinho aqui, uma caldinha aqui assim também, ó. Cheio de voltinhas assim, para combinar ali com as orelhinhas e com o chifre ali do unicórnio, para ficar mais fofo, tá bom? Aí, desenhamos tudo então, bem rápido, bem fácil. E agora a gente pode contornar. Então vamos lá, contornando aqui esse lindo, delicioso cupcake unicórnio, né? Com orelhinhas e com o chifre aqui, com o rabo, né? Para ficar bem fofinho, bem divertido mesmo. Para começar o ano aí de uma maneira bem criativa e bem legal, tá bom? Então aproveitando aí as férias, todo mundo, aproveita para desenhar bastante e aprender aí várias coisas bem diferentes. Lembrando que aqui no canal a gente tem vários personagens, né? Da Marvel, da DC, de vários filmes, desenhos animados, séries. De tudo que você imaginar, você encontra aqui no canal, tá? Então se você é novo, dá uma conferida aí que eu tenho certeza que você vai achar os seus personagens favoritos aqui no canal, tá bom? Eu também tenho uma conta lá no Instagram e também no TikTok. Então se você ainda não conhece, se você tem aí esses aplicativos, me segue lá, tá bom? No Instagram e no TikTok é só colocar lá desenhando com o Thiago, tá? O mesmo nome aqui do vídeo. Aproveitando também, gostaria de pedir para vocês curtirem o vídeo, tá bom? Já deixem o seu joinha, que ajuda bastante aí o canal para a gente começar legal esse ano aí com bastante curtida, bastante visualização e vocês aí na sua casa aprendendo a desenhar bastante também, tá? Vou contornar aqui agora os olhos, ó, o primeiro olhinho, o segundo olho, a voltinha aqui na parte de baixo, mesma coisa do outro lado, detalhe aqui dos olhos, aqui e aqui. Fazer também aqui as sobrancelhas, a boquinha, com a língua e a bochechinha aqui. Claro que vocês podem adicionar ou modificar o que vocês quiserem aqui no desenho, tá? Pode colocar aqui uns granulados, umas manchinhas, o que você preferir. Bom, eu vou deixar assim, deixa secar bem, depois vamos lá e a gente apaga, tá bom? Então, então vamos lá, apagando com calma, com cuidado para não amassar aí a folha, tá? Apaga devagarzinho, tirar toda a marquinha ali de lápis, porque afinal esses desenhos assim normalmente tem cores bem clarinhas, né? Ó, limpa bem também aí a folha para por último agora a gente poder colorir o nosso desenho, tá bom? Então vamos lá, eu já separei aqui algumas canetinhas, pode usar canetinha, pode usar lápis de cor. Vou começar aqui com o lápis, ó, peguei um amarelo, tá? Então vou fazer bem fraquinho aqui de amarelo essa parte aqui do fundo, esse creme, né? Essa parte aqui seria a cabeça aqui do nosso cupcake, nosso bichinho cupcake aqui super fofinho. Um amarelo bem fraquinho, tá? O resto eu vou fazer com canetinha. Ó, vamos lá, de amarelo. Vou fazer essa parte aqui da calda. Ah, só lembrando, né, que aqui são dicas e sugestões. Você pode substituir a cor aí por outra que você preferir. Não precisa fazer das mesmas cores que eu não, tá? Pode trocar aí onde você quiser, a cor que você quiser, tá bom? Então, ó, pintei aqui alguns detalhes de amarelo. Vamos agora aqui para alguns detalhes de azul. Aqui essa bordinha, né, do... Esse papelzinho, né, que temos aqui no cupcake, ó. Então, aqui um azul, o outro não. Depois o outro azul, preenchendo aqui dentro o espaço, o outro não. E o último de azul, novamente. Cores bem fraquinhas, bem clarinhas, mas bem alegres também, né, de preferência. Bom, com o rosinha, posso fazer a parte de dentro aqui da orelha, né, que normalmente a gente pinta de rosa. E posso fazer também a bochechinha. Pode usar a língua também, se você quiser, ou pode fazer de vermelho. Daí você escolhe qual você achar melhor, tá? Já vou fazer aqui, ó, um pedacinho do cabelo também. Opa, até passei em cima da amarela. E também de rosa. Esse é a rosa mais clarinho, tá? Depois eu vou aqui para o lilás ou para o roxinho, fazendo a parte aqui de baixo. E se você ainda não curtiu, já curte, já deixa aí o seu joinha, já deixa aí o seu gostei. Tá bom? Daqui a pouco a gente já está terminando. Olha só como é rápido, hein, aprender a desenhar aqui seus personagens favoritos. Detalhe aqui na cauda eu vou fazer de roxinho também, ó. Vou preenchendo tudo. Pronto. Fazer um detalhe aqui também no chifre para combinar. E pode pegar outras cores, tá, gente? Eu deixei aqui esse rosa. Vamos partir para ele, então, a parte aqui do chifre. Temos aqui a parte de baixo do olho também, vou fazer com esse rosinha. Aí, legal, a câmera está meio focando e desfocando toda hora, tá, gente? Mas já melhora. E de preto, para a gente finalizar, vou pintar aqui o fundo ali dos olhos, aquela parte grande do olho, tá bom? Eu vou usar a própria caneta aqui de desenho, ela já está acabando, então eu vou aproveitar e gastar o restinho da caneta aqui no olho, tá bom? Gente, muito obrigado pela companhia. Valeu. Amanhã, dia 2, a gente está de volta com um novo e delicioso desenho por aqui, tá bom? Não percam, um grande abraço e espero vocês amanhã. Valeu e tchau.